E aí galera, tudo bem com vocês? Em pleno confinamento, quando a gente já não aguenta mais olhar para as paredes brancas da casa, eis que a LG resolve me salvar e envia para análise essa TV OLED e esse soundbar. Uma TV de 65 polegadas da linha B99 de 2009, é a última geração de televisores que a LG lançou, pois a linha 2020 ainda não chegou. Traz várias tecnologias embarcadas como Dolby Vision, Dolby Atmos, que é melhor explorado aqui nesse soundbar, que tem 4.1.2 canais, tem um subwoofer com uma barra de som. Eu vou falar sobre esses dois produtos em dois vídeos separados. O unboxing de hoje é da televisão e o spoiler é sobre o próximo unboxing que é desse soundbar. Então logo depois da vinheta eu começo a falar de toda a tecnologia e tirar essa televisão maravilhosa da caixa. E bora começar. Vamos começar esse unboxing falando um pouco das especificações que tem aqui na caixa da TV da LG. Primeiro de tudo, display OLED, ou seja, uma tela OLED. Mas qual é a vantagem? Bom, em relação às tecnologias LED e LCD, a grande vantagem do OLED é que ela tem pixels que se autoiluminam, ao invés de ter um painel por trás do painel frontal, um painel backlight de iluminação. Dessa forma você consegue ter uma tela mais fina e você também consegue preto puro. Afinal, se cada pixel desses 8 milhões de pixels nessa TV de 4K aqui conseguem se desligar, quando ele se desliga gera o preto. Isso aumenta o que a própria empresa e o mercado chamam de contraste infinito. Dá muito mais contraste. Outra vantagem da tecnologia OLED é que você pode olhar de ângulos mais abertos, você não precisa estar bem frontal e você ainda consegue ver uma imagem com bastante definição. Isso porque cada pixel mantém o brilho constante. É outra vantagem da tecnologia OLED. Mas eu vou entrar mais a fundo nesse tipo de comentário de tecnologia na review. O que eu vou falar aqui é um pouco do apanhado geral. Ela é uma TV da linha Think You AI, que é uma linha da LG que é bem focada em inteligência artificial. Tem vários produtos dessa linha. Eles têm máquina de lavar roupa, eles têm ar-condicionado, eles têm geladeira, soundbar, que eu já mostrei aqui no começo desse vídeo, e tem televisores, entre outros produtos. Dentro de um sistema aqui dentro tem a possibilidade de você criar esse hub, onde você integra todos esses dispositivos e eles conseguem trabalhar em conjunto. Fora que a tecnologia Think You AI também permite, por comandos de voz, fazer vários comandos inteligentes na televisão. E ela ainda usa essas tecnologias para poder adaptar brilho ao seu ambiente. Se o seu ambiente está muito iluminado, ela dinamicamente consegue adaptar o brilho, contraste e outras configurações da televisão, se adaptando ao seu ambiente. Consegue entender a fonte do seu sinal de vídeo e a qualidade, a resolução, e fazer um upscale, se necessário, usando o processador Alpha 7 de segunda geração, que é um processador super inteligente e que consegue usar Deep Learning, ou seja, o aprendizado profundo. Ele também aprende com as suas rotinas e consegue transformar um conteúdo muito mais à sua cara. Pelo menos é essa a promessa. Dolby Vision e Dolby Atmos. Dolby Atmos foi desenvolvido pela Dolby para cinemas. E o que é essa tecnologia? Basicamente é uma ideia de som 3D. Um som que te proporciona a experiência de entender exatamente de que ponto veio o som. E posicionando várias caixas, como no cinema, você consegue dar a sensação de um carro ultrapassando e você sente exatamente onde esse carro está através do deslocamento do som. Então é um som muito mais imersivo. Claro que nessa caixa você tem três saídas apontando para alguns espaços. Ele simula esse ambiente. Netflix já tem conteúdo em Dolby Atmos e outras plataformas de streaming também trazem esse tipo de conteúdo. Mas ele vai ser muito mais invisível quando eu fizer a review e mostrar ele em conjunto com o Soundbar, que aí sim já tem uma distribuição de caixas no estilo 4.1.2, com muito mais canais, e você consegue explorar e entender isso muito mais, apesar que no vídeo é difícil de mostrar. E tudo isso somado cria o que a LG chama de Perfect Cinema Screen, ou seja, tela perfeita de cinema, porque traz tecnologias que te colocam no nível de imersão de vídeo e áudio, como se você estivesse no cinema. Mas chega de falar, pessoal. Vamos direto para mostrar o produto. Eu tentei tirar essa caixa enorme aqui, apanhei muito. Minha filha me ajudou, mas a gente apanhou, o teto é baixo e eu queria posicionar aqui em cima da mesa. Então eu fiz aquele velho truque do fake unboxing. Na verdade, o que eu tenho aqui atrás já é a televisão montada. Se liga, já está aqui o bichinho montado e funcionando. Eu já deixei ele pronto para vocês entenderem como funciona. Esse aqui é um modo que vem nas TVs OLED da LG, que é o modo galeria. Ele transforma a TV meio que num quadro, ou em vários quadros. Você pode configurar a velocidade, etc. E aqui fica tipo um quadro. Se você tirar o pé e colocar através da apuração VESA, preposicionado na parede, você tem esse tipo de tecnologia. Vou falar um pouco do que vem na caixa, já que eu não estou abrindo a caixa. Dentro dela vem um manualzinho rapidinho do Smart Magic, explicando a tecnologia Thinkio, usando o controle de voz no controle remoto. LG Thinkio AI, mais coisas a respeito das possibilidades de interação. Um guia rápido de conexões. Cuidados ao limpar a tela da TV. E um manual de instruções e montagem, que vai te ensinar o passo a passo. Apanhei um pouquinho, mas montei. Aqui também tem uma entrada ali atrás, uma saída de áudio e vídeo. Três entradas fêmeas aqui de RCA. Uma para vídeo e duas para a caixa esquerda e direita, para fazer o som estéreo. E também, claro, o controle remoto. Esse carinha aqui, que é o Smart Magic, na parte central ele traz um scroll. E é legal que ele interage assim, apontando. Ele é um cursor que lembra muito o Windows. Você tem uma Smart V 4K com tela OLED e uma porrada de tecnologia. E por trás disso você tem, como eu já mencionei, um processador Alpha 7 de segunda geração. Que é o coração, que faz, na verdade o cérebro, que faz a entrega desse conteúdo de inteligência artificial. Mas se você tem que ter uma interface, um sistema operacional, e eles têm WebOS, eu vou mostrar agora para vocês. A LG traz WebOS, que é esse sistema aqui. É muito fácil de navegar com esse controle. Esse controle é algo muito bem bolado. E é muito intuitivo, é rápido. Cara, ele funciona muito bem mesmo. E aí você tem a loja deles aqui, a loja dele, onde você pode baixar vários aplicativos. WebOS, para quem não sabe, era um sistema operacional de smartphones da Palm, lá nos idos do começo dessa década, década passada, já nem sei qual década a gente está. Se você considerar 2010, década passada, lá em 2010. Então tinha vários smartphones com essa tecnologia, a Palm se deu mal, a HP comprou, a HP não conseguiu fazer funcionar, a LG comprou e desde 2014, ela vem trabalhando nisso para a SmartVis. Ou seja, WebOS 4.5 nessa TV. Aqui a gente tem a loja de conteúdo, com vários aplicativos. O destaque grande realmente são os conteúdos de streaming de vídeo e áudio. Então você tem Spotify, você tem Netflix, você tem Amazon Prime Video, você tem HBO Go, você tem Fox. E você tem também, a novidade aqui nessa televisão, sem dúvida, é o app aqui da Apple. O Apple TV, que chegou agora em fevereiro, tanto que essa televisão nem tinha. Eu tive que atualizar o firmware, assim que eu abri, para poder instalar. E aí a gente pode botar o Apple Plus, o conteúdo de vídeo de streaming também da Apple. Falando em Apple, ela traz o AirPlay 2, ou seja, você pode fazer o espelhamento do seu iPhone, do seu iPad e do seu MacOS, do seu notebook, direto do conteúdo aqui na tela. Você pode comprar os conteúdos do iTunes aqui, alugar, enfim. Como eu tenho um Apple TV, aquele set-top box da Apple, eu já tenho vários conteúdos aqui funcionais, mas assim eu já não preciso mais do set-top box, porque tem o app. Então é muito legal isso, incorpora esse serviço, assim como o Netflix, etc. E que tem muitos conteúdos que exploram o Dolby Atmos e as outras tecnologias que eu já mencionei. Como você interage com ela? Eu falei que tem o Think UI AI, da própria LG, mas ela suporta o Google Assistente e ela suporta também o Alexa. Então você tem outras formas de interação e é por isso que a LG está apostando nesse cara para ser tipo o hub da sua casa conectada. Ela já tem todo um ecossistema disso, mas ela também incorpora outros ecossistemas e torna a TV ainda mais inteligente, ainda mais prática para o uso dessas coisas. E também vou falar sobre isso na review. Bom pessoal, e bora falar um pouquinho de design e conectividade e as possibilidades de conexão dessa televisão com o mundo externo, seja com o receiver, com o soundbar, com videogames e com outros objetos em geral, com outros dispositivos. Temos uma tela de 65 polegadas com a borda super fininha, isso que inspirou a LG criar esse conceito de galeria e transformá-la em quadro. Você consegue fazer isso também porque ela é super fina e fica elegante na sua parede, mas também porque tem a furação VESA e é fácil de colocar na parede. Na parte de trás tem uma saliência um pouquinho maior, que é onde estão as conexões. Além, é claro, das conexões sem fio Wi-Fi e Bluetooth, que permite conectar vários dispositivos, tem também quatro portas HDMI 2.1, sendo uma delas ARC, aquela porta que possibilita o retorno de som, o retorno de áudio. Dessa forma, você não precisa de dois cabos para ligar num receiver ou num soundbar para criar o retorno de áudio, permitindo também usar o controle remoto da TV para aumentar o volume do soundbar, no caso. Temos ainda três portas USB, uma entrada de cabo para a conexão da NET, ou da Claro, enfim, da TV a cabo, uma saída digital de sinal óptica e digital e uma entrada de áudio e vídeo, que é essa aqui, que é uma entrada RCA, que ali atrás é só uma entradinha AV e aqui transforma num cabo RCA para SIM, vídeo e áudio estéreo. Então, essas são as conexões que tem nessa televisão. Também tem, esqueci de falar, uma porta RJ45 para cabeada, se você quiser botar um cabo de rede nela e não quiser usar o Wi-Fi. Enfim, em termos de conectividade e design, são esses os principais itens, com mais detalhes. Mas voltando aqui na loja de apps deles, só para dar mais uma geral, como você pode colocar aqui vários conteúdos, como vocês podem ver, tem aqui Netflix, Prime Video, Claro Video, ah, não quero Claro Video, eu não uso, é muito fácil. Vem aqui, editar, clicou, vem em cima da Claro, clicou, xizinho, você quer se livrar disso? Falou Claro, não quero você aqui. E você tem todos aqui disponíveis. O YouTube, você já abre, eu já conectei a minha conta e como vocês podem ver, já tem ali, ó, Mundo Conectado. Eu já fiz um atalho, olha que legal. E aí, eu posso mover esse atalho para onde eu quero. Eu quero deixar ele aqui, quero terminar de editar e quero mostrar para vocês como é isso. Então, eu vou voltar, vou olhar ali, entrar no Mundo Conectado e a gente tem aqui a página do Mundo Conectado com um atalho super fácil de acessar. Então, acaba que torna muito mais fácil usar conteúdos que antes eram tão difíceis, abrir o YouTube, tinha que ir lá, digitar, era tão difícil, só que você já cria atalhos, pode rodar os vídeos, ele já gera um preview do vídeo, se ele só passa, ele gera um preview, e agora, só porque eu falei, ele não está gerando preview, mas tem uma outra tela que ele gera um preview, você pode entrar no conteúdo, ver o vídeo, eu estou aqui com o volume bem baixo, mas eu vou aumentar para vocês verem. Pular anúncio. Aqui um vídeo que eu fiz recentemente com a minha filha. E aqui é só para mostrar para vocês como é fácil de navegar, se você digitar ou buscar alguma coisa, só ir com o cursor em cima das letras, muito mais prático. Enfim, a TV da OLED da LG, essa TV da linha B9, é a linha 2019, 2020 ainda não chegou, mas tem muita novidade chegando em breve, com o que a LG promete a linha 2020, só que esse aqui é a melhor linha de telas que existe no mercado em termos de qualidade, a linha OLED, e eu vou ter a review em breve para vocês. Então é isso, pessoal, a ideia hoje é só mostrar o que tem dentro da caixa, falar um pouco do sistema operacional, das principais tecnologias, gerar um gostinho para que vocês esperem pela review, tá bom? Meu nome é Jackson Boyd, eu vou ficando por aqui, se você curtiu esse vídeo, dá o seu joinha ali, compartilha com seus amigos, é importante para a gente alcançar mais gente, continuar produzindo conteúdo de qualidade, também não esqueçam de assinar o sininho aí para sempre estar antenados nas novidades aqui do Mundo Conectado, e eu fico por aqui, um abraço e até a próxima. Mundo Conectado Mundo Conectado Mundo Legenda por Sônia Ruberti